E aí pessoal, mais um vídeo do canal Aveline, vamos fazer umas lutas aqui desafiando, vai ser uma só pra gente testar, vou colocar no último nível e vou colocar os piores contra os melhores, como vai ser a primeira, vou colocar Santino contra Undertaker, o Vinicius deu a ideia de colocar o modo diferencial, são diferentes, Vinicius meu amigo, mas como é a primeira, vai ter que ser assim mesmo, momentum vai no slow, então, vamos lá, vamos lá pessoal, vamos ver se a gente consegue, eita, começando, vamos lá, tem que calhar os inimigos, e aí, achei, 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 aí deu certo, vamos lá, mesmo estando no slow, a minha barrinha mexe muito mais devagar, vai muito mais rápido, quer dizer, porque o Santino é muito fraco, Ah, já tava com o Undertaker, aí é roubadeira, eita, que isso, loucura, olha, Ah, tá uma saliência aqui, hein, nunca fiz uma tão longa, bizarra, dessa, eu já fui bichado todo, né, por causa disso também, Vamos lá, vamos lá, Santino, vamos lá, isso é bom, cara, vocês acreditam, eu acredito em Santino Amarela, Nossa, o P.K. tá dando umas bugadas, Eita, cuidado, Santino, Inclusive, pessoal, tô com uma parceria aí, é, no Facebook, verdade, você deve saber sobre a WWE, é uma página, eu já curti ela antes de ser parceiro, mas agora então, a gente é parceiro, mas S2, e, eu recomendo muito a página, cara, ela fala sobre várias coisas que você, com certeza, deve saber sobre a WWE, coisas que tem que ser, você tem que saber, cara, eu acho que tem que saber, tem coisas que são muito importantes, que eu vejo que lá, os caras falam, sabe, É por isso que eu curto a página mesmo antes de ser parceiro, vou deixar o link na descrição, pra quem tiver interessado, beleza, olha aí, vamos continuando aqui, e se a gente consegue honrar o Taker, vai ser meio difícil, mas vamos ver, Eita, Santino, Eita, Santino, E aí, Eita, cansei, aí ferra, né, aí ferra, né, o bom, o ruim é que o Undertaker tem come back, né, então, se eu não lascar aqui, eu tô lascado, realmente, Reverse, caraca, olha o quanto que foi de vida, Mal, o ruim é que o Santino deve ser meio bosta pra dar Reverse, né, então, isso que complica a situação, E o Undertaker, pelo jeito, é, é mestre, Vamos lá, Com precisão, nossa, precisão baladeira, Como diz um inscrito, baladeiro, baladando, Baladando, É complexo o negócio, Ah, Santino, vai, filho da mãe, Ah, too late, caramba, meu, Santino, Santino, Reverse, Vamos lá, Santino, Olha, Santino agora se tá olhando, hein, Santino, Agora é o rei do Reverse, Aonde, rapaz, aonde? Vou forçar aqui, E eu vou descer, come back, Vou ficar aqui embaixo, cara, Eu não quero saber, Eu não quero saber, Ah, eu alcancei, tô late, Acabou já o come back? Ai, caramba, o jogo que nem um peixe pra acionar de mim, Quando se trata do Undertaker, E quando se trata de qualquer outra superstar WWE, Eu só pensei em todos os superstars que têm feito, Ela tem um pouco de medo, E foi tentando estarchar napeço, E com a cara de uma velha chị W560, Aquele que tenha um show contra a velha chị W560, E com certeza que qualquer superstar WWE pode ter admissor de que eles fizessem contra qualquer um, Mesmo se fosse o Undertaker, Mas acho que todos os semelhos fechados com o pequeno Santino, Eu acho que em todos os semelhos, Eu não acabei enrolando de um pedaço de carne, Ele se é um pedaço de carne, Ah, mas sim, Ele se é um dos semelhos, Eita, voltou o come back aí, Bosta, Ô caramba, Pode ir, So Ronaldo, Pô, meu, de novo. Desce, vai. Santino, Santino. Eita, eita, Undertaker. Calma, Undertaker. Calma, calma. Ai, caramba. Ae, Santino. Nossa, 90%. Ah, o Undertaker puxou o Signature. Ah, meu Jesus. Ah, é moto passando, caramba. É um jato, essa moto. Entendeu, Fibre. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, não fica batendo aqui, senão eu vou perder pro Count Out. Ai, Santino, vai, Santino. Levanta, Santino. Ai, Undertaker. Cagou, hein? Peidou, hein? Peidou, hein? Peidou bonito, hein? Peidou bonito, hein? Peidaço. Nossa, borrado. Undertaker, borrou. Nunca vi. Esse não é o Undertaker que nós conhecemos. Mas como é que é o... Como é que é o... A Signature do Santino? Ai, Santino. Ai, Santino, por favor, faz o... Enfim... Santino... Seja Santino, Santino. Peraí, Santino. Preciso ver aqui. Special Moves. Signature. Arm Power. Grapple Offense. Ah, esse aqui é... Pô, ful burro. Tava lá no ful. Ah, tem um que é nos cantos. Nos cantos? Ô, português, nos cantos. Opa! Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Aê, meu... Nossa, Santino. Nossa. Também bonito. Peraí, eu preciso ver isso aqui de novo. Porque agora eu tô com o Finisher, né? Standing in front... Na frente, na frente. Caramba, Undertaker. Não enche o saco, bosta. Deixa eu levantar, meu Deus. Por favor. Por favor, senhor. Deixa eu levantar. Acaba com o sacode. Ah, Undertaker. Caramba, mas tu é chato, hein? Caraca, velho. Eu vou colocar ele num canto. Ah, se ele não me colocar, né? Eu quero descansar, ele não larga do meu pé. Eita. Ah, não. Não, 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 não. Também eu tava com medo dele fazer o Reverse disso aí. Porque aí complica, né? Se ele faz o Reverse disso aí, Santino vai pro ovo, com certeza. E não volta mais. Santino. Vai puxar. Eita, que estranho. Não, levando. Puxa, Undertaker. Puxa, Undertaker. Essas pernas gigantes aí. Ah, Santino, não. I don't believe it. Ah, Santino, que azar, hein? Se eu perder, agora eu vou ficar bolado demais. Santino unou. Ele merece ganhar isso aqui. Não puxa de volta, não. Por favor, senhor. Ele pode ser apontado. Ele pode ser apontado. Foi fácil. Ah, se eu não tiver. Ah, não, Undertaker. Piedade. Piedade desse guerreiro. Por favor, piedade. Ah, não. Já me lascou. Já lascou. Nossa. Não tem como fugir, né? Olha, Undertaker. E aí, garoto. Ai, Santino, faz outro Reverse de Finisher, minha moral. Aí tu... Nossa, eu vou jogar com o Santino forever. Deita aí, ó. Deita aí. Aí, garoto. E se a gente consegue assim, né? Nossa, tá muito bem ainda, cara. Que ódio. Caramba, velho. Não vai dar certo nem a pau. Onde o Undertaker tá mal? O Undertaker não fica mal? Ai, caramba. Nossa. Olha o novo. Puxou. Olha o pé. Olha o pé. Aí. Peraí, peraí. Voltei. É que eu tava tendo uns problemas de áudio, aí eu voltei pra ver se tava tudo certinho. Vamos lá. Ah, foi. Não, Santino. Eu acredito. Ainda vai dar. É Tombstone Fire Driver. Caramba. Santino. Tombstone. Tombstone Undertaker. Meu Deus, eu não acredito. Eu estou falando como um americano. Meu Deus. Eu sou gringuei agora, hein? Gringuei, hein? Caraca. Estou impressionante. Não. Filho da mal. Não. Não, 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 não. É muito azar, cara. Santino. Santino. Não, Santino. Ai, meu Deus. Esse jogo é muito filho da mãe com os players dele, cara. Nossa. Por que ele levou isso? Meu Deus. Ia dar certo. Ia conseguir. Vai, Santino. Vai. Até a última gota de suor, Santino. Levanta. Pelo amor de Deus. Aê, Santino. Quando eu sei que eu não vou soltar o finisher agora, porque ele está cansado. É bem provável. Como é que veio o corpo aqui? A head dele está mal, ó. Eu quero forçar a head para fazer pinfall. Pinfall não, né? Submissão. Só que eu não acerto o negócio. É mais complexo. Vai dar hop e break, eu acho. Não. Nem deu. Agora ele vai soltar o finisher. Porque ele está... Está arregado, ó. Ele está com vida. Aê, Santino. Eu acredito, Santino. Pera aí. Um golpe normal. Vou tentar levantar. Ah, já dá para fazer signature ali, ó. Eu não vi. Caraca. Ignorância, né? Já estou... Nossa, já estou... Situação aqui. Vamos descansar, né? Aproveitar a situação. Gira o homem. Aê, Santino. Nossa, está muito boa essa luta, cara. Não esperava. Vamos lá, Santino. Vai, 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 Santino. Vai, Santino. Vai, aproveita. Nossa, só dois. Pera, eu vou descer para carregar a barrinha. Se ele puxar de volta, vai se ferrar. Não, vai. Sai daqui. Sai daqui, meu. Cara chato. Quer caçar os outros. Hunter do caramba. Vamos lá, Santino. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Aproveita a chance, Santino. Aproveita a chance. Pega ele de frente, Santino. Não, não. Nossa. Ainda bem que não foi o Piledriver. Caramba, de novo. Ah, o Santino está morrendo toda hora. Aí, desce, desce. Por que não apareceu para descer, filho da mãe? Apareceu e sumiu. Ah, não, 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 não. Ah, meu Deus. Dá hop break, vai. Me ajuda. Vai dar um hop break aí, porque ele está na posição, né? Aí. Caraca, eu não ia aguentar. Nem ferrando que eu ia aguentar. Vocês viram o tamanho da barrinha? Quem viu, sabe, cara. Vamos lá, Santino. Ajudado pelo hop. Ajudado pelas cordas, Santino. Vai dar certo, cara. Não tem como. Vamos lá. Santino strikes. Aí, Santino. Aí, caraca. Eu não acredito, velho. Deu certo. Santino, mano. Santino é mito. De sorte, mano. Nossa. Vou até ver os highlights. Nossa. Foi muita sorte, cara. Ah, pessoal. Quem quiser comentar o mito. Mito AVG. Mito balada. Brincadeira. Eu estou apagando essa mão. Quem quiser pedir a luta, pede aí embaixo nos comentários. Essa foi boa, cara. Essa foi muito boa. Gostei demais. Mas, então... É isso aí, pessoal. Né? Tem o que falar? Tem alguma coisa pra falar? Não tem, cara. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, cara. Agora é um abraço forte aí no seu baço. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E fui. Curta aí a comemoração sofrida aí de Santino. Deve estar só um pó. Ixi, não sei como é que ele está conseguindo andar. Depois de uma surra dessa. Depois dessa, cara. Vai virar a dona da WWE Santino. Ok? É... Insano demais. Então, é isso aí. Valeu. E... E fui. E...